Na sessão da Câmara desta semana, o vereador Antônio Carlos Pereira pediu informações a respeito do Ribeirão que corta a Avenida Santo Antônio. Isso incomoda muito a comunidade, nós então estamos alertando, denunciando através do requerimento, pedindo providências para que os fatos não ocorram normalmente, porque é uma região que precisa dar atenção do poder público. Já a presidente da Câmara, Regina Sioff, pede informações sobre a empresa que realiza a coleta de lixo domiciliar. Mais uma vez, nós vamos questionar em relação ao trabalho executado pela Vina, em número de caminhões hoje que estão atuando, em relação a como está sendo feito o controle do peso do lixo coletado. Também vamos querer informação em relação ao terro sanitário. Eu acho que nós precisamos ter informações concretas de como está sendo feito esse trabalho pela Vina. É algo que nós, não só eu como vereadora, todos os vereadores, nós estamos muito preocupados. Outro destaque foi um requerimento de autoria de vários vereadores que pedem informações sobre os gastos para a realização da festa Uai. Foi uma festa que não correspondeu com as expectativas de anos anteriores. Então, o show foi interrompido no sábado. Quer saber se vai ser pago por inteiro esse show? No domingo não houve eventos. Por que não houve? Então, a gente fica questionando para saber a resposta que passar para os munícipes. E o vereador Luiz Carlos Pene Silva, por sua vez, pede informações sobre a possibilidade da instalação de um redutor na rua Mucovita, no Jardim Kennedy 1. A gente pede, pede, faz só onde que é de interesse deles. Eu acho que a população, são todos que têm o mesmo direito, porque eles pagam imposto.